Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgue, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção da onde meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgue, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção Tira o sofá da sala e já Vai abrindo tudo aí, já prepara, coloca numa altura aí Pra você marchar, pra você rodar É teu jeito de adorar E quando você marcha dentro de casa aí Já tem lápis de morte sendo cortado, você acredita? E quando você marcha na sala aí A mão de Deus tá indo agora pra aquele parente seu Isso, vamos lá No mundo era funk, era bagócia, era assé Você não precisava da ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar No mundo era funk, era bagócia, era assé No carnaval até cinco horas da manhã, né? E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer é ser o meu jeito de adorar Entra a mão, eu vou me assustar O que eu posso fazer é ser o meu jeito Deixa eu adorar 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 Quem vem o adorar Libera o nome, olha aí o comentário Fecha, fecha, fecha Se o meu jeito de adorar se concorda Não recome, não me jude por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar se concorda Não recome, não me jude por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção Não vem lembrar do meu passado Meu Deus A vida te comporta reclamar com Deus Não tem a inveja, não é do bom chorar Pois aquele que me usa tem poder pra cruzar Não vem lembrar do meu passado O Deus já exceceu Se a minha vida te comporta reclamar com Deus Não tem a inveja, não é do bom chorar Pois aquele que me usa tem poder O mundo era só que era pra cruzar O que eu posso fazer é ser um jeito de adorar O que eu posso fazer é ser um jeito de adorar Me deixe eu adorar, me deixe eu adorar Adore, adore do seu jeito, adore Se eu pulo não é pra me amostrar Se eu chapateiro não é pra me amostrar Para de criticar, me deixe eu adorar Me deixe eu adorar, me deixe eu adorar Adore, adore, adore Cadê você que veio pra adorar, cadê você, adore Essa é a antiga... Tem outro microfone, não é Giovanni? Isso, ó Pode mandar papai Pode mandar agora Eu quero me envolver Eu quero mergulhar No manco de sua glória Pode mandar papai Papai, papai Pode mandar agora Eu quero me envolver No manco de sua glória Não quero nem saber O que falam de mim Eu sou pentecostal E não tô nem aí Eu canto 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 O meu milagre chegou, chegou, chegou Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar 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 Na tua casa, eu vejo Deus trabalhar No casamento, eu vejo Deus trabalhar Na tua empresa Eu vejo, Deus trabalha Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu vejo Deus 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 Eu vejo, ó Podem me chamar de louco Dizer que sou Escandaloso É que eu sou pentecostal Eu gosto de dar glória e repreendo o mal Podem me chamar de louco Dizer que eu sou escandaloso É que eu sou pentecostal Eu gosto de dar glória e repreendo o mal Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Eu vejo Deus, eu vejo Deus Eu vejo Deus Quem tá vendo a mão de Deus aí Primeiro glória, quando tá falando Alugar aí, vai, 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 vai Alugar, alugar, acerta isso Quem pode ver a mão de Deus Tá trabalhando na sua casa hoje O teu casamento hoje Pega, 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 pega Vamos lá Sim Alugar Vai Tchau